E em nenhum momento ela demonstrou a tocada aí desse veneno poderosíssimo que a cascavel liberou, né? Isso é porque ela é imune. Aí você perguntou, rei, mas por que a corredeira é imune à cascavel? Eu não sabia que a corredeira abatia a cascavel. Sempre os comentários que ficam aí abaixo do vídeo é assim. Nossa, que interessante, eu não sabia que essa cobra seria imune à cascavel. Eu não sabia que ela era a predadora da cascavel. E essa exclusividade você está aprendendo aqui com o rei das serpentes. E o que eu tenho para explicar para vocês é que a mãe natureza, ela foi perfeita com a sua criação. Imagina aí, se não existisse o predador para cascavel, uma mamãe cascavel pode dar a cria aí de 40, 45, 50 filhotes em uma única ninhada. Aí vem aí as aves de rapinas, vem as muçuranas, cobras pretas e também as corredeiras, corricampos, filodrias na teléia. Para quê? Para passar a controlar e a fazer o controle do equilíbrio ecológico que a gente tem mostrado em nossos vídeos. Para você, sertanejo, para você que está vendo esse vídeo aqui, para você que acompanha os nossos vídeos nas redes sociais, você pode ter certeza que nossa equipe só passa o que realmente é verdade, o que realmente acontece na realidade neste universo. Mas rei das serpentes, você não é biólogo. Qual é a segurança que a gente pode ter? Eu estou mostrando diante das câmeras. Mas hoje eu tenho uma vida dedicada e uma experiência com mais de três décadas acompanhando esses animais na própria natureza. Então as nossas experiências são válidas e a gente prova diante dos vídeos aí. Eu já, eu já, diante dos meus olhos, eu já encontrei mais de 100 cobras corricampos se alimentando de jararacas e de cascavéis. Mas em registro mesmo, que eu fiz alguns registros de boas qualidades, se eu não tivesse cinco ou seis vídeos aí para publicar no nosso canal. Eu gosto de levar com exclusividade e o melhor vídeo que ficar a gente vai publicar mostrando para vocês como é que isso acontece. E a explicação que eu tenho para passar é que isso só quem pode explicar é a própria mãe natureza. A mãe natureza é perfeita com a sua criação. Agora eu estou bem próximo da, da, da corredeira. Por quê? Porque eu quero pegar uma imagem bem bacana para a gente mostrar aí o finalzinho aí do alimento dela, ó. Pronto. Agora ela vai fazer um exercício aí nas suas mandíbulas abrindo esse bocão aí para botar a denteção para o local e acabou de passar aí essa jovem cascavel para dentro. Eu acredito que ela vai atrás de outros filhotes. Nessa ninhada de cascavel pode, a mamãe de cascavel pode ter dado uma cria aí acima de 40 filhotes. E esses filhotes já nascem prontos, não é isso? É normal quando elas fazem uma refeição que forçam muito as musculaturas. Elas ficam abrindo esse bocão. E a gente vai passar a seguir essa cobra. Agora na natureza para a gente ver aí qual é o destino final dela. E mostrar tudo com exclusividade aí no canal Rei das Serpentes aonde o personagem é o Arul Dubal. Vou me distanciar. Eu vou me distanciar. Eu vou me distanciar um pouco dela aqui para poder... Ela não vir se estressar. E assim... Ela abandonou esse banquete aí arretado. Vamos esperar para a gente vir aqui para onde ela vai agora, né? Ela acabou de fazer uma refeição. Se ela for atrás de outras refeições... A gente vai passar a acompanhar tudo direito e mostrar aí com exclusividade do canal Rei das Serpentes. Olha galera, para você que não tem o conhecimento dessa serpente... Ela tem que ir em busca de um local seguro para que ela fique segura durante a noite. Pois esse animal não enxerga nada depois que escurece. Depois que o sol se pôr, onde ela estiver, ela vai parar e fica por aquele local ali. Se caso ela não estiver num local seguro, os predadores encontram ela com facilidade. Ela pode se tornar uma presa bem fácil. Até mesmo para um catupeba, a corredeira pode se tornar uma presa bem fácil. Ela tem que entrar na flecha de uma pedra, ela tem que entrar aí... por baixo do solo, em um oco de uma árvore. Ela tem que buscar um lugar seguro antes do escurecer. Quando a noite vem, esse animal não tem visão para nada. É um predador... para animais de pequeno porte que atacam à toa durante o dia. Todas as suas atividades são durante o dia. Durante a noite é em tocada e se mantém no local seguro. Aqui eu posso mostrar para vocês com exclusividade no canal aí das serpentes e deixar bem certo que a Mãe Natureza projetou essa serpente para ela ser um grande predador de vários animais de pequeno porte. As cobras muçulanas se alimentam de serpentes e de lagartos. Dificilmente uma muçulana venha a capturar um roedor. Muito difícil mesmo. Se ela estiver com muita fome, ela tem que ser de grande porte e isso só se ela for da espécie das boirunas, a muçulana tradicional. A peceu do boa, ela não é de se alimentar de roedores, só de lagartos. 99% dos seus alimentos são compostos por lagartos e algumas serpentes. Agora a boiruna ainda pode se alimentar, é normal você encontrar a boiruna, a muçulana de grande porte, se alimentando de roedores. Agora o que eu deixo seguro e certo para vocês é que a Filodrias na Tereira, essa cobrinha que eu estou mostrando aqui, essa cobra tem uma importância enorme porque ela se alimenta de um monte de animais de pequeno porte. Ela se alimenta de serpentes que nem mostramos aí. Elas se alimentam de falsas corais, elas se alimentam de corais verdadeiras. Agora se a coral verdadeira chegar a morder, ela é uma cobra morta. Ela não é imune à toxina da coral verdadeira, mas é normal uma corredeira se ela estiver com fome, ela capturar uma coral verdadeira. Mas se a coral verdadeira morder ela, ela é uma cobra morta. Ela pode até capturar a coral verdadeira por ser um animal bem menor e na espessura ela é bem mais fina. Elas podem se alimentar com facilidade. Mas se a coral verdadeira chegar a morder e ficar grudada por 3, 4 segundos, você pode ter certeza que a cobra vai morrer. Com duas, três horas essa cobra está morta. Mas ela vai morrer as duas porque ela engole também a coral verdadeira. E a coral verdadeira em pouco tempo vai estar morta dentro da barriguinha da cobra. Mas a filodernateria é uma cobra de grande importância para animais de pequeno porte. Por quê? Porque ela se alimenta de serpentes. O que dá-se aí, a ciência dá-se o nome aí de uma serpente ofiófaga, não é isso? Ela se alimenta de outras serpentes, de pássaros, de ovos, de roedores, de lagartos, de anfíbios. Ela tem um monte de animais de pequeno porte no seu cardápio. E isso mostra que é um animal de grande importância. e as pessoas acabam matando esse belo animal. Não é verdade? Eu agora vou me distanciar dela para poder a gente mostrar aí para onde essa cobra vai e onde ela vai buscar um abrigo bem seguro. A gente vai passar a companhia provando para vocês que ela é imune aí 100% sobre a toxina da cobra cascavel. Eu vou me distanciar um pouco aqui para a gente mostrar com exclusividade, beleza? Observe que a gente já está se aproximando aí das 16 horas e essa cobra sabe que ela tem que ir em busca de um local seguro, de um local onde ela possa estar aí segura e livre dos predadores. Ela vai subindo aí na rocha, vai escalando aí essa rocha que é bem grande. Aqui ela tem muitas moradas aí. Ela vai em busca de um local bem seguro. Aqui tem uma rocha bem grande e ela entrando aí para debaixo ela fica ela vai ficar ela vai ficar em um local seguro. Pronto. Pronto. Aqui é o local seguro para ela aí. observa aí. Ela entrando em uma rocha dessa daqui. Pronto. Depois dela entrar aí já era. Aí ela garantiu um local seguro e assim está aí a cobra corredeira que acabou de se alimentar de uma cascavel. Seu Joaquim chamou seu Joaquim chamou nós para pegar essa cobra que estava lá no telhado. É uma corredeira também aí? É, o Sirrai estava querendo matar. Pronto. Então peraí vai ser bom para a gente mostrar, peraí. Oi. A sorte foi. Pronto, é uma corredeira também, pronto. E ela está bem fedidinha, né? O que é o normal. Ela libera o mau cheiro porque você pegou ela na mão. Ela atacou alguma vez, Ana? Não, ela não atacou mas quando foi para pegar foi bem difícil, não foi? Ela ficou se jogando e ela ficou assustada com a nossa presença e ela só veio se acalmar agora. Também os Pirrai estavam querendo matar a bichinha só foi que nós chegou. Pronto, então peraí a gente vai segura lá que a gente vai concluir o vídeo mostrando aqui a gente vai fechar esse documentário aqui com chave de ouro. Eu fiz um registro aqui de uma corredeira bem grande próximo a um metro e meio se alimentando de uma de uma um juvenil de Cascavel ela está se alimentando aqui de um juvenil de Cascavel e eu mandei Zé Pereira me chamar Juninho mas tem mais de hora vem ela chegar ela já ela já concluiu ela já tinha terminado de se alimentar e passou para dentro e seguiu aí na natureza vamos peraí deixa eu deixa eu me organizar aqui para poder Juninho vem para cá para a gente assumir a câmera aqui para tu agora fechar esse vídeo para a gente fechar com chave de ouro vem para cá chega Olá galera que curta os vídeos de Haroldo Bal é o rei das serpentes galera hoje eu fiz uma busca por conteúdos para o Youtube e passei a acompanhar aqui uma Filodrias Naterere nome científico nomes populares aqui conhecidos na nossa região no sertão do Nordeste brasileiro essa cobra é conhecida por corre-campo por campeira e por cobra corredeira esses são os nomes dos lugares mais dados a essa espécie de serpente em nossos registros eu tenho mostrado matérias aonde eu tenho deixado um monte de de biólogos pessoas um monte de ambientalistas pessoas ligadas a esse universo desses animais tão misteriosos que são as serpentes não é isso e eu tenho levado imagens aonde tem chamado a atenção até mesmo de pessoas experientes que trabalham em documentário falo isso porque recebo um monte de e-mail na minha caixa de e-mail onde os fãs deixam bem claro que não tinham conhecimento deste acontecimento que a nossa equipe conseguiu registrar mostrando levando aí para as redes sociais como uma matéria com exclusividade por quê uma matéria que entra com exclusividade no canal Rei das Serpentes é uma matéria que o Google ainda não conseguiu mostrar não recebeu de algum profissional que produziu as cenas na própria natureza e levou aí para apresentar para o mundo então esses são os nossos objetivos hoje eu me dedico a produzir esses vídeos para mostrar para as pessoas os acontecimentos na própria natureza nos últimos meses eu recebi aqui o pessoal da Record mas preciso na matéria o Domingo Espetacular onde nós gravamos uma matéria para apresentar aí na grande reportagem onde é levado aí no período do domingo à noite não é isso? e o Domingo Espetacular eu fui entrevistado aí pelo repórter Marcos aonde deixei bem claro que através dos conhecimentos do Rei das Serpentes eu tinha um monte de descoberta para levar para o Google para mostrar para o mundo e ele achou bem interessante a forma das experiências que a gente mostrava no YouTube eles resolveram mostrar o Rei das Serpentes na grande reportagem no Domingo Espetacular aonde a gente aonde fizemos aí um monte de de matéria levando até mesmo com exclusividade o Domingo Espetacular não tinha uma matéria tão completa igual a presença do Rei das Serpentes para mostrar aí para esse para esse canal de TV tão bem assistido que nem é por alguns por alguns telespectadores que faz parte aí da Record hoje o vídeo de hoje foi é uma gravação com uma corredeira uma corre-campo uma filodrias na terere caçando é abatendo sendo mordida sendo picada várias vezes pela cobra cascavel um juvenil ainda de cascavel o que torna aí uma toxina o que torna um animal muito perigoso porque quando se trata de um filhote de cascavel ou um filhote de jararaca ou coral verdadeira a toxina é pura gente e os filhotes não costumam é controlar as suas dosagens de veneno ao ser liberado para resolver esse problema que se aproximou então esse filhote de cascavel liberou toda a sua toxina eu não tenho nenhuma dúvida essa câmera deixou bem claro isso nós mostramos aí para vocês o vídeo que a gente reproduziu aqui deixou bem claro nas imagens que a cascavel ficou a filodrias na terere a corredeira por várias vezes e isso está registrado nas câmeras do rei das serpentes e o Google está recebendo pela primeira vez aqui no canal rei das serpentes uma matéria um documentário exclusivo corredeira corre campo filodrias na terere se alimentando da cobra cascavel talvez esse registro chegue a tirar um monte de dúvidas principalmente de pessoas que são ligadas a este universo não acreditaria que a corredeira seria imune a cobra cascavel e a jararaca como eu tenho mostrado em meus vídeos ela só não é imune a coral verdadeira é normal você encontrar uma corredeira se alimentando de uma coral verdadeira mas se a coral verdadeira morder a corredeira você pode ter certeza que a corredeira vai morrer em seguida ela não tem mais duas horas de vida não pode ter certeza falo isso porque já encontrei registro falo isso porque diante dos meus olhos eu já consegui ver esse tipo de cena acontecer diante dos meus olhos e em seguida a cobra chegar a regojetar vomitar a coral verdadeira e em seguida morrer ela comeu na verdade um alimento enganado mas cascavel e jararaca não matam pelo menos aqui no sertão pernambucano as cascaveis e as jararacas da seca do nordeste a jararaca mais de sapo que o rei das serpentes tanto tem apresentado nos nossos vídeos eu deixo certo e bem claro que eu acompanho no dia a dia e tenho certeza a fila odresa na terera é imune 100% a cascavel e jararaca beleza hoje essa exclusividade vai entrar aqui no canal rei das serpentes mostrando deixando bem claro para você quem são esses animais tão fantásticos para você preservar a vida desses animais você fazendeiro você que frequenta sua casa de campo você que está na sua trilha por onde você estiver passando você estiver passando pela BR nas rodovias federais se você encontrar uma fila odresa na terera atravessando uma BR uma rodovia por onde você estiver transitando com o seu veículo evite passar o veículo por cima na maioria das vezes a serpente se encontra até mesmo do lado da contramão está em outra mão e você tira seu veículo da mão que você vai para você passar por cima do animal e assim quebrar a coluna do animal e matar o animal evite matar a serpente esses animais tem seu papel a cumprir na natureza são animais fantásticos que precisam ser estudados precisam de pessoas que tenham conhecimento pessoas que saibam apresentar da forma que alguns biólogos vem mostrando aí nas redes sociais para que eles tenham a vida poupada eu agora vou mostrar para vocês bem de pertinho essa juvenil de corre-campo que a minha filha acabou de retirar tu retirou de onde Rana? o telhado da casa de Joaquim olha essa é a princesa das serpentes essa é a princesa das serpentes tem canal aí no youtube também a minha filha ela vai dar sequência aí ela vai ela vai honrar o nome do rei das serpentes nos próximos vídeos eu acredito que a gente eu acredito que o rei das serpentes não vai conseguir chegar aos 100 anos que nem eu faço ideia de chegar de atingir aos 100 anos de idade então quando o rei das serpentes partir eu vou deixar aí muita saudade morre o homem fica o nome mas vou deixar aí a princesa das serpentes com os nossos conhecimentos daqui a pouco trazendo o príncipe das serpentes também que é meu garotinho Heitor já está na medida já está quase pronto para a gente mostrar para as redes sociais e agora eu vou mostrar para vocês de pertinho quem é a Filodrias Naterere essa é um juvenil ainda a minha filha pegou esse animal em um telhado ô Juninho eu vou pedir a você que mostra aqui bem claro quem é a Filodrias Naterere vê se você consegue dar um zoom aqui mostra bem o olho desse animal está mostrando bem o olho dela esse animal gente tem uma visão diurna ou seja esse animal só enxerga durante o dia durante a noite essa cobra não tem ela não tem visão nenhuma e a gente precisa soltar ela logo aqui porque para que ela vá buscar um refúgio o mais rápido possível então eu falei aqui no começo do vídeo eu vou levar essa jovem Filodrias para minha filha fazer a soltura porque depois que o sol se pôr depois que escurecer se ela não encontrar um local seguro ela vai se tornar presa fácil para os predadores então esse animal só tem visão durante o dia é uma cobra fantástica tem uma importância enorme se alimenta de um monte de animais de pequeno porte tem um papel importantíssimo a cumprir na natureza mas sua visão só é durante o dia beleza então Rana leve ela para você fazer a soltura solte ela aí para a gente concluir esse vídeo aqui fechar com chave de ouro beleza e pai você falou aí dos predadores enquanto eu vou soltando ela vai falando aí quais são os predadores dessa corrente os predadores das Filodrias da Terele são os cães selvagens são gambás são gatos selvagens é está mostrando Júnior olha lá pronto bota ela nessa pedra aí que aí ela vai ela vai conseguir seguir o ciclo de vida dela normal na natureza pronto pode colocar ela por aí que aí ela segue o ciclo de vida normal na natureza vê que linda faça isso você também encontrou a serpente não vai com aquela visão do leigo que tem que matar a cobra não que a cobra é o animal do mal não mata faz isso daí e hoje essa coisinha fofa foi salva aí pela princesa das serpentes o Juninho que é o nosso câmera e o Zé Pereba aqui que também está presente mas ele não gosta que se chama de Zé Pereba então galera é isso daí caso você encontre uma serpente na natureza evite pegar um pedaço de madeira pegar uma pedra pegar uma arma e tirar a vida do animal por falta de conhecimento os nossos objetivos são únicos é mostrar as importâncias que esses animais têm para manter aí o equilíbrio ecológico no universo dos pequenos animais todo animal tem sua função na natureza seja na cadeia alimentar seja servindo de alimento para outro ou seja se alimentando de outro e por aí vai isso aí é para manter o equilíbrio ecológico na cadeia alimentar fazendo parte aí do ecossistema não é isso então a mensagem que eu tenho aqui para deixar para você é essa os nossos objetivos os nossos esforços são levar conhecimento para que você seguidor do rei das serpentes você que está chegando nesse vídeo não tire a vida do animal silvestre por falta de conhecimento não prenda o animal silvestre não comercialize animais silvestres não cumpre o animal silvestre você que cumpre o animal silvestre você está contribuindo para que essa espécie entre em extinção para que outras pessoas acham bonito você criando e assim queira criar também então evite evite matar evite comercializar evite comprar evite evite traficar evite prender não faça isso você fazendo isso você está cometendo um crime ambiental você pode receber aí notificações você pode responder processos na justiça e o que eu recomendo aqui é que você aprecie o animal no local que ele se encontra deixe ele lá em seu local faça foto registre esse animal faça um pequeno vídeo fala que tomou os conhecimentos através do canal rei das serpentes e assim aprendeu que esse animal não deve ser morto antes você matava agora você não mata mais porque você aprendeu com o rei das serpentes que esses animais não merecem perder as suas vidas por falta de conhecimento não é verdade? então nossos esforços são esses a equipe rei das serpentes está sempre dedicada a responder aos fãs as pessoas que buscam conhecimento nas nossas redes sociais nós traz aqui um pouco dos nossos conhecimentos e experiências com convivência no dia a dia e faço isso de graça eu não quero eu não quero buscar mídia eu não quero buscar recursos eu não quero ganhar dinheiro eu quero mostrar pra vocês que as nossas experiências de convivência por mais de três décadas conseguimos trazer conhecimentos aonde poucas pessoas já conseguiu registrar o que a gente mostra aqui no Google então galera a respeito ao rei das serpentes poupe a vida dos animais quer me fazer o bem faça um vídeo de um animal desse seguindo na natureza manda aqui no Instagram rei das serpentes oficial princesa das serpentes oficial Zé Pereba oficial esse é os nossos Instagram está aqui abaixo do vídeo pra você entrar e fazer parte da família rei das serpentes beleza espero que o nosso registro tenha trazido pra você que curta os nossos conteúdos um conhecimento a mais espero que você esteja feliz por estar acompanhando a família rei das serpentes pra você que está chegando agora não se esqueça de se inscrever no nosso canal que é de grande importância ative esse sininho à sua direita você fazendo isso o Youtube vai te informar no seu smartphone com uma mensagem que o rei das serpentes princesa das serpentes Zé Pereba acabou de publicar um conteúdo de bom é melhor pra você assistir em primeira mão compartilha os nossos vídeos dá aquele joinha aí pra ajudar deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo você fazendo isso a gente vai responder e vai passar a interagir com o nosso público com aquelas pessoas que gostariam de ter o contato e fazer uma troca de carinho com a família rei das serpentes o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostem da nossa matéria o nosso objetivo é trazer aí exclusividade pra o Youtube mostrando conhecimento com quem realmente convive com este universo há mais de três décadas beleza? tá aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer o rei das serpentes pra essa galera que curte essa natureza tá valendo aí Juninho pode parar o rei das serpentes Obrigado.